Olha só, agora você de casa vai aprender uma receita muito bacana de um cuscuz de carne seca, fácil de fazer. Você que está acompanhando a gente no Nordeste, está escutando uma musiquinha bacana. Receitas de festa junina, o cuscuz também é de festa junina, mas você pode fazer o ano inteiro, pode variar no recheio e você vai aprender como. Então, no fundo de uma panela, um pouquinho de azeite, então só mais ou menos duas, três colheres de sopa de azeite no fundo da panela. Daí eu vou colocar, depois que aquecer, uma xícara de cebola ou uma cebola inteira picadinha. Se você quiser não sentir o sabor, mas não os pedacinhos, você pode colocar a cebola friturada. Aí, é o seguinte, aqui, para variar, geralmente o pessoal faz um cuscuz de frango, um cuscuz de legumes, enfim, esses aqui com carne seca. Três xícaras da zixá de carne seca de salgada que você coloca logo depois da cebola. Então, cuscuz é uma receita prática, fácil e que você consegue informar e desenformar na mesma hora. E aqui você vai perceber que eu vou fazer isso, já vou colocar os ingredientes todos aqui na panela, vou fazer a receita e vou conseguir desenformar se tudo der certo. Olha só, com pensamento positivo, ó. Aqui eu coloquei três xícaras de carne seca, vou colocar agora três xícaras de chá de molho de tomate. Se você em casa quiser deixar refogando um pouquinho a cebola antes, dois, três minutinhos, você pode, tá? A carne seca já dessalgada e se você quiser dar uma escaldada nela, passar na água quente só e depois colocar direto aqui na receita, fica gostosa. E os ingredientes do cuscuz, na verdade, você pode variar com o seu gosto, com aquilo que você tem na geladeira. Vai lá, abre a geladeira. Tem milho? Coloca milho. Tem ervilha? Coloca ervilha. Ou você não gosta, coloca um outro ingrediente que você gosta, um outro tipo de legumes. Então, aqui, o molho de tomate, a carne seca, a cebola e o azeite já entraram. Aí eu vou colocar uma xícara das de chá de milho, uma xícara das de chá de milho. Vou colocar, daí variando de uma a duas xícaras de ervilha, de uma a duas xícaras de ervilha, você varia o quanto você quer. Vou colocar uma xícara das de chá de palmito, duas xícaras de chá de ervilha, uma xícara de chá de palmito. Você pode variar, você pode colocar mais aquilo que você gosta, menos aquilo que você não gosta tanto, ou tirar e substituir por outro ingrediente. O truque aqui é o ponto dele no final que eu vou te ensinar. Aqui eu vou colocar uma xícara das de chá de azeitona, picadinha. Quer colocar menos? Pode. Enfim, eu estou colocando da verde, você quer colocar da preta, fica gostoso também. Aí, uma pimenta dedo de moça sem a semente, picadinha. Olha só, tudo junto. Você está aprendendo uma receita de cuscuz fácil de fazer, você vai ver. A gente consegue preparar no tempo que a gente está fazendo aqui ao vivo e ela fica pronta ao vivo, se tudo der certo. Aí, meia xícara de chá de salsa, meia xícara de chá de salsa, picadinha, assim bacana. Misturamos tudo. Daí, eu vou colocar, presta atenção no seguinte, ó. Duas xícaras das de chá de farinha de milho, sabor diferente. Tem gente que só faz o cuscuz com a farinha de milho, tem gente que faz o cuscuz com a farinha de mandioca. Enfim, aqui a gente vai variar com as duas. Duas xícaras de chá da farinha de milho. E aí, a gente coloca aqui tudo junto para misturar. Aqui, com calma. Daí, eu vou... Vocês viram fazendo assim? Porque eu estava falando com o meu diretor. A comunicação, como estava no prato, eu falei com ele. Me avisou o tempo que eu tinha para fazer. Daí, eu falei assim. Beleza, olha só. Aí, a gente faz o seguinte. Misturamos aqui. Ó, farinha de milho. Aqui tem um truque bacana, ó. Ela vai começar a secar. Você percebe quando você coloca na panela? Se você nunca fez um cuscuz, ou se você nunca fez, por exemplo, deixa eu pensar, um outro prato que é da mesma forma. Uma farofinha mais grossinha, ou de repente, deixa eu ver. É, uma farofinha. Aí, é o seguinte. Você pode gostar dela mais seca ou menos seca. Cuscuz igual. Aqui, eu colocamos duas xícaras de chá da farinha de milho. Agora, uma xícara das de chá de farinha de mandioca. Você está aprendendo uma receita simples, barata, gostosa, de cuscuz. Edu, eu tenho carne moída aqui na minha geladeira. Posso fazer? Pode. Aí, você substitui a carne seca. É o que a gente fez com a carne seca para variar. E olha, é uma receita que combina muito a carne seca. Aqui, você pode variar com os legumes usando a abóbora também. Aí, ó, presta atenção nesse truque aqui, ó. É o seguinte. Colocamos praticamente todos os ingredientes. Falta o sal e a pimenta. Se você perceber aqui, ó, está bem pesado. E se a gente colocar dessa forma, ó, presta atenção aqui na caída do cuscuz. Você viu como ele caiu igual um bloco? É assim, não pode estar assim. Se cair assim, não está legal. Então, a gente vai e dá o ponto na água. Na água quente. E o interessante é que a água esteja quente para fazer isso. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de sal. Note aí, um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta. Aí, você vai perceber, ó. Vou mostrar de novo isso daqui, ó, para você entender. Se o cuscuz estiver seco assim, ó. Aqui está seco, ó. Está gostoso, mas está seco. Olha como ele vai cair. Vou virar, hein? Caiu o bloco. Que esquece. Aqui a gente vai. Coloca um pouquinho de água quente. Ele vai continuar cozinhando todos os outros ingredientes, ó. Aqui eu coloquei mais ou menos uma xícara. E o que você faz? Edu, pus muita água aqui. Deixa um tempinho apurar mais. Agora, se você não quiser, daí você faz o inverso. Você dá o ponto, na verdade, na farinha. Você pode ter um pouquinho mais de farinha. Ó, vou simbolizar aqui um erro seu aí em casa, ó. Vou simbolizar aqui, ó, para você entender, ó. Vou lá. Edu, pus mais água quente. Ixi, exagerei, ó. No máximo, você vai precisar de duas xícaras aqui para o total desse cuscuz. Mas se você exagerar, você colocar demais, como eu coloquei aqui, só para mostrar para vocês, você pega fácil, hein, ó. Não tem erro, para você não errar. Pega, põe um pouquinho mais de... Tem aqui água, óleo. Tem um óleo aqui. Olha lá. É uma pegadinha. Aí, mais um pouquinho aqui. Aqui, mais um pouquinho, ó. Aí, viramos aqui. E aqui a gente consegue dar o ponto, ó. Perfeito, ó. Então aqui, ó. Aqui já está ficando no ponto. Eu vou mostrar a caída do cuscuz para você entender o ponto certinho de você colocar quando você vai colocar na forma, ó. Olha como é diferente, ó. A textura está diferente, ó. Está vendo aqui, ó? E ele vai caindo mais devagarzinho, está vendo? Ele não caiu daquele jeito consistente. Aí, você pode desligar o fogo. Aqui já está no ponto certo. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Desligou ali. A gente vai untar uma forma. Então, você unta a forma que você tiver em casa também. Edu, eu só tenho forma quadrada. Eu, obrigatoriamente, tenho que fazer nessa? Lógico que não. Então, se você não tiver, você faz na forma que você tiver. Pode até fazer o cuscuz na forma quadrada, que vai ficar bacana também. Faz na forma que você tiver em casa. Bom, colocamos aqui. Daí, agora vamos decorar. Então, aqui, ó. Tomate. Você vai dividindo. Põe um de cada lado, assim, ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Pronto. Tomate. Daí, você pode colocar aqui mais. Pode colocar ovos. Então, ovos aqui também, ó. Nos intervalos, você vai colocando ovos. Aí, deixa eu cortar os ovinhos aqui. Corta o ovo devagarzinho para não quebrar, ó. Então, o ovinho aqui do lado. Aqui, um ovinho. Aqui, outro ovinho. Você quer colocar ervilha, você pode colocar. Você quer colocar algum outro ingrediente que você gosta para decorar, pode. Fique à vontade para você decorar como você quiser. Bom, o ovo aqui do lado. Aí, a gente pode colocar um pouquinho de, por exemplo, um pouquinho de milho aqui no meio. Fica bacana, ó. Coloca um pouquinho de milho. Você pode colocar palmito, se você quiser. Você pode colocar aqui, ó. Ah, você gosta de pimentão? Vamos colocar pimentão aqui também, ó. Cortar esse pimentão aqui assim. Pode colocar o pimentão aqui do lado, ó. Aqui assim. Mais um pouquinho. Aqui assim. Perfeito, ó. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar todo o cuscuz. Essa é a hora importante, ó. Presta atenção para você entender, ó. A gente vai pegar o cuscuz que está aqui na panela, que a gente deu o ponto certinho, e vai passar para cá, ó. Edu, eu quero fazer o cuscuz e não quero colocar em forma nenhuma. Eu quero servir direto. Pode? Lógico que pode. Fica gostoso também, ó. Pode servir no prato. Se você... Aliás, se você tem um restaurante e quer servir o cuscuz assim, você pode servir. Aí, perfeito. Mais um pouquinho. Aqui, mais um pouquinho. Ó. E a gente vai formando ele inteiro, ó. Assim. Aqui, mais um pouquinho. Perfeito. Aqui, mais um pouquinho. E a gente vai completando toda a forma. Aqui, tem uma coisa importante, ó. Caprichar aqui. Aqui, está quente a forma. Você segura do lado, segura com um pano. Enfim. Aí, você vai colocando tudo. Aqui, mais um pouquinho. Daí, você pega uma espátula para facilitar. E segura a forma com um pano também, para não queimar a mão. Aí, você vira aqui e faz aqui. Acabei de ter uma ideia aqui. Já anota aí, viu, Cidinha? Vamos fazer um cuscuz, da próxima vez, um cuscuz de abóbora, que eu vou combinar com um ingrediente bacana, para a gente fazer. Combinaria muito aqui, porque a gente normalmente faz com ervilha, com milho. A abóbora combinaria muito aqui. Boa, Edu, boa. O que acontece aqui, ó? Você pensou por causa da cor, né? Você olhou essa cor e você lembrou da abóbora. Não, lembrei da abóbora e lembrei da carne seca, que combina muito com a abóbora também. É verdade, é verdade. Aqui, ó, está bem, bem quente a forma. Você pega com um pano para fazer isso, senão você vai queimar a mão. Daí, você vai fazer o seguinte. Aqui. Tadinho, você queimou de novo. Acontece, ó. Aí aqui... Mas isso acontece com a da televisão, que é assim. Em casa, você faz com mais calma. Aí você só solta aqui do lado. Aqui de casa não dá para ver que está fumegando o negócio. Aqui eles estão vendo a fumaça sair. É, acontece, Cris. De casa não está dando para ver. Acontece essa forma aqui, por incrível que pareça, ela está pegando fogo. Porque o cuscuz está quente, mas está quente. Deixa eu estirar um pouquinho para soltar, não precisa soltar na hora, tá? Aí na sua casa. Deixa eu soltar um pouquinho. Vamos ver se ele foi. Ó, enquanto você está desinformando aí... Isso. Dá uma... Dá uma... Peraí, aquela batidinha, aquela batidinha. Olha lá. A gente está ouvindo o forró do Fala Mansa. Hoje no programa da tarde tem Fala Mansa ao vivo. É hoje? Que hoje é a final da dança. Ah, a dança dos anões, né? É, hoje é a final. Ah, que legal. Muito bom. Eu tenho meu casal favorito, mas não posso falar. Não pode, né? Eu sou madrinha da pessoa, mas eu não posso falar. Não pode falar, só pra falar. Não pode falar. Não pode, ninguém sabe, viu? Tem cor, não pode. Ninguém sabe, ninguém sabe, né? Mas vai essa funha. Vai ser legal, viu? Vai ser, vai ser bem legal. Vai ser divertido. É hoje, então. Muito bom, muito bom. E aí? Está pronto, Dusha? A gente enrolou para vocês, já percebeu, né? Não, está tudo tranquilo. Relaxa, Sérgio. Está tudo bem. Pode desinformar aqui? Já soltou. Vai, 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 vai. Deixa eu ver uma música do forró desde o início, meu. Aliás, um abraço para o... Eu lembro, veja essa música aí. O do Tato do Falamance, que é um garoto incrível, a todo o pessoal de lá. E é o Marcelo Rezende, que é outra música. Põe a música do Marcelo Rezende aí. A música do Marcelo... Ah, ele tinha que vir um dia eu cozinhar com você. Eu acho isso. Marcelo, está convidado a vir. Por favor, a gente ama você. Ele e o festival, né? Os dois. Marcelo, põe na tela. Põe na tela o Cuscuz do Edu, Marcelo. Olha lá. Aê! Tudo certinho, tudo tranquilo. E a senhora consegue fazer aí na sua casa também com a maior tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado. E que façam a receita em casa, que é o mais importante. Você conseguiu cada milhinho no lugar ali. Impressionante, Edu. É, cálculo. Cálculo, cálculo, exatamente. Isso é experiência muito legal do maravilhoso...